Olá, Carlinhos TV, estou aqui de novo, né, pela quarta, quinta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, porque não estava dando certo, estou aqui com quatro homens aqui que eu ganhei do meu amigo Márcio de Oliveira, e estamos aqui o Flash, né, que é o personagem mais rápido de si, da Liga da Justiça, né, que ele... E a volta, foi para o Japão e você nem viu, e aqui temos o Capitão América, né, com seu escudo e o uniforme da Guerra Civil e com suporte aqui para ele pôr arma, mas não veio arma para ele pôr, e aí a Nanda vai estar mostrando para vocês aí, nossa cameraman, nossa repórter. E aí veio o T'Challa, né, que é o Rei de Wakanda, né, que é o Pantera Negra, e a Nanda vai estar mostrando para vocês aí de mais perto aí, que tem o novo filme dele, né, que ele é o novo Vingador, né, e vai estar no filme aí, quem não viu o filme dele pode ver que é muito bom. E, como eu disse, né, eu gosto de carinho musculoso, né, eu tinha vontade de ter um Hulk, semana passada eu ganhei um, e agora eu tenho o Coisa, né, para fazer parte da coleção, o Benjamin, né, e aí quando ele vai brigar com alguém, ele fala que está na hora do pau. Pau! Aí ele manda o cara longe. E aí tem o nosso mestre Yoda, né, que é dos Cavaleiros de Jedi, né, que é o mestre dos Jedi, e aí ele mexe o bracinho aqui, acende a luzinha, mexe um pouquinho a cabecinha, tem o pezinho aqui, mais três pães de balaçai aqui, e aí você põe ele... Acende a luzinha dele, Carlinho? Então você vê, peraí. Ó! Ó! E aí tem a luzinha, e aí, gente, espero que agora finalmente, nós tenhamos conseguido gravar esse vídeo, porque estava difícil, e aí os briquetes participaram do outro vídeo, muito bacana, muito legal, e vocês continuam compartilhando, vendo nosso canal aí, porque agora vai ter muita coisa legal, então até o próximo vídeo do canal, Carlinhos TV. Tchau, tchau!